Música Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os cuidados que a gente tem que ter com a pele do recém-nascido. O recém-nascido ele tem uma pele muito sensível, ele tem uma pele fina, uma pele frágil e a gente tem que ter cuidados importantes pra evitar que você tenha dano à pele dele. Então assim, a pele do recém-nascido ele tem um pH mais neutro, diferente do adulto que tem uma pele com pH mais ácido, isso protege mais, o pH mais ácido protege mais contra micro-organismos. Além disso, o recém-nascido ele tem uma deficiência de produção de sebo, da barreira lipídica que também é uma barreira protetora, então ele tem essa barreira deficiente e tudo isso deixa essa fragilidade na pele dele. Então ele tem tendência a ter infecção, tem tendência a ter irritação e tem tendência também a ter uma toxicidade. Quando a gente passa uma pomada, uma loção, ele tem uma absorção muito grande na pele dele e pode ter uma toxicidade por conta dessa absorção excessiva do medicamento. Então todos os cuidados são necessários pra evitar danos importantes no seu bebê. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar durante o banho. O banho do recém-nascido ele tem que ser um banho rápido, tem que durar no máximo 5 minutos, não pode ser um banho muito quente, nem um banho muito frio, tem que ser um banho com temperatura do corpo humano, mais ou menos 37, 37,5 graus Celsius. Tem também que durante o banho usar sabonetes líquidos que sejam neutros, que sejam suaves, sem fragrância, pra evitar uma irritação da pele do bebê. Depois do banho, quando for enxugar, evitar uma fricção muito grande da pele, passar os emolientes sempre após o banho e evitar usar loções, perfumes, coisas que tenham um cheiro muito intenso, que isso tudo pode irritar a pele dele. Além disso, sempre checar as unhas do recém-nascido, ele tem que estar sempre limpa e estar sempre curta pra evitar que ele se arranhe. E os cuidados em relação às fraldas, né? As fraldas, você tem que usar sempre a fralda que tem a maior absorção possível pra deixar a pele do bebê sempre sequinha. E as fraldas, elas têm que ser trocadas com uma frequência grande pra evitar uma irritação da pele dele pelo contato com a urina, né? O contato com as peças. Então, quando você for trocar a fralda, evitar usar aqueles lencinhos umedecidos, porque apesar de eles serem bastante práticos, eles irritam bastante a pele do bebê. Então, o ideal é que você use algodão embebido com uma água morna pra fazer a limpeza durante a troca da fralda. E aí E aí Obrigado.